As lendas e crenças associadas à Ponte da Miseréla, em Sidroz, Ferral, aldeia do Conselho de Montalegre, foram evocadas num espetáculo que aconteceu sábado à noite. Uma jornada que teve início na tarde de sexta, prolongando-se até sábado, como referiu Francisco Martins da organização. Nestes dois dias da Miseréla tivemos no primeiro dia o Gipume, Animar e a continuação para o dia seguinte, no sábado. Sábado, sábado tivemos a Trollhamação, tivemos o Sonda Suébia, o Bruxo Cayman, o Cantador de Osofio. Portanto, tivemos uma animação variada para agradar a vários tipos de pessoas. Exatamente, tivemos uma animada para agradar a vários tipos de pessoas com a produção da Ivor Barroso. E o balanço é? Positivo, super positivo. O Ponto Alto da Festa, na Ponte do Diabo, aconteceu sábado à noite com uma peça de teatro na ponte, seguida de um espetáculo com o Bruxo Cayman e Trollhamação, com a participação de militares franceses da Associação Casco Velho de Vigo. A Asociación Veciñal e Cultural do Casco Velho de Vigo. E nos fazemos muitas actividades, entre elas a que máis xente participa, é a Festa da Reconquista da Vila de Vigo, que celebramos o 28 e 29 de maio, no ano 14 próximo, e será a 20ª edición. Nela acudem mais de 200 mil pessoas e participam mais de 500 pessoas directamente na representação. E eu, em particular, fago de um tenente português que loitou ao lado dos galegos contra os franceses e foi lá a fazer fortuna e a ajudarnos a combatir a invasión. Portanto, e vocês vieram invadir a Ponta Miseréu a vestidos de franceses? Sim, porque é uma representação exclusivamente. E nós viemos a fazer de franceses na Ponta da Miseréu porque temos em muito alta consideração aos veciños de Sidros e da feigresía do Ferral. Estamos muito contentos de estar cá, de ter sido convidados e agardamos ter oportunidade, noutras ocasións e para outras cuestións, de fazer algum tipo de intercambio. En todo caso, aproveito esta oportunidade para convidar a toda a xente de Sidros, de Ferral, de Monte Alegre e de Portugal mesmo, a visitar Vigo no 28 e 29 de março, mas também durante todo o ano. É uma cidade acolhedora, onde ademais vivem, são veciños, muitos portugueses e portuguesas e onde serão recebidos com muito carinho e muito afecto. Participantes nesta festa, muitos e de vários pontos do país. A noite, muito quente, o licor da Binda, está muito bem. E esta festa da Miseréu, o que é que representa para si? Um pouco que tem magia, tem muita magia e representa um pouco do povo, do arrozão. Gostou do quê mais? Daqui desta última parte, do bruxo. O que é que acharam da noite? É espetacular. É repetir para o próximo ano. É repetir para o próximo ano, já está. O que é que gostou bem? Do bruxo. O queima queima. O queima queima a dor é. E vocês acreditam na lenda da Miseréu, hein? Claro. É? Chama-se Gerbácio ou não? Eu nem Gerbácio nem senhorinha, mas já acredito. Foi espetacular, aconselho a toda a gente. Acho que para o ano vocês vão ter mais gente aqui. E eu ajudo a divulgar. Gostou de alguma parte em especial? Gostei imenso da parte do bruxo queima. Gostei de lá em baixo. Eu gostei de tudo. No geral, a festa da Miseréu é um espetáculo. Vale a pena. Vou ir a voltar. Vou para o ano tocar. Eu vim à festa da Miseréu porque sou aqui vizinho do Conselho de Vida do Minho. Tenho uma casa de campo em Frades. E sempre que há uma festa da Miseréu eu venho. Desta vez vim propositadamente com as minhas filhas, com as minhas netas, porque adoro ver este tipo de festa. Por outro lado, a festa da Miseréu é uma coisa que me toca um pouco profundo, porque o meu sogro, que trabalhava na central de Vila Nova, fazia turnos e passava muitas vezes na ponte da Miseréu, altas horas da noite. E por vezes encontrava uma senhora com dificuldade de desistação e fazia o chamado batismo. Depois desse batismo, por vezes era também padrinho na igreja, mas fazia esse tipo de batismo na ponte inicialmente. E descia os penhascos para ir buscar a água e só posteriormente, os tempos vão evoluindo, é que as senhoras que vinham já traziam uma corda com uma concha para ir buscar a água para batizar, porque elas tinham propensão para aborto. E nessa altura vinham e batizavam para não abortar. Agora, isto diz-me um pouco, a ponte da Miseréu é uma coisa que não está tão conhecida como devia estar. Nós já somos habituais aqui, já vimos cá há vários anos e gostávamos muito desta encenação toda. Então o que é que custou mais da noite? Bom, sem dúvida, o espetáculo na ponte foi fenomenal, foi fenomenal. Mas aqui também, a originalidade deste espetáculo que é muito bem, foi muito bem. O que é que custou mais da noite? O espetáculo da ponte da Miseréu e também o espetáculo cá em cima, no campo, lindíssimo, qualquer coisa especial. Acho que esta gente que deve ter orgulho da terra onde vive, porque sem dúvida conseguem transmitir a pessoas como nós, de outros conselhos, o que é as lendas que têm cá. Maravilhoso. E para o ano, regressam? Sim, somos habituais, mesmo em várias atividades de outras associações de freguesia, senta aqui vizinho, estás com o Fafião, com a Associação da Liseira, somos habituais nestas coisas. Boa! Eu sou meio Montalegrense já, já sou meio Montalegrense, portanto, estamos habituados a vir aqui, gostávamos muito de vir cá. Anibal Ferreira, da Junta da Freguesia, no final fez um balanço positivo de um evento que atrai cada vez mais pessoas. A Mizzarela, acho que o que podemos dizer é que foi um evento fantástico, não é? A prova está à vista. Correu muito bem, o Misticismo voltou à ponte e as nossas gentes, acho que valorizaram, não é? O nosso trabalho, o nosso esforço, porque além disso a participação das pessoas fora também nos enaltece. E a nível da fluência, teve mais gente ou menos que o ano passado? Ah, é muito mais, é, é muito mais gente, tivemos muita gente, tivemos gente de muitas localidades à volta, eu tive a oportunidade de falar com pessoas de Vila Nova de Gá e a do Porto, o que nos deixa muito felizes. Balanço positivo? Balanço muito positivo. Conheço bem o Conselho de Montalegre, não conhecia a Ponte da Mizzarela, apesar de conhecer a lenda, o local é espetacular. E acho que são boas iniciativas, no verão faz algum sentido, dinamizarmos o nosso património histórico com atividades culturais, foi o que aconteceu aqui, acho que o projeto é interessante, pode ter algumas falhas, mas a ideia de valorizarmos o nosso património histórico ou o nosso património natural, estamos numa zona que é muito rica em ambas, é uma boa ideia e acho que por isso foi uma noite bem passada. O cenário é incrível, essa iniciativa é bastante boa, pode ser mais dinamizado no verão, penso eu, não sou daqui, não conheço muito bem, mas é fantástico e o tempo ajuda bastante nesta altura. Nos dias 5 e 6 de julho, muitos foram escorrumaram à pequena aldeia de Cidrós, Freguesia de Ferral, Conselho de Montalegre, para um espetáculo com figuras do imaginário fantasmagórico. Durante o dia de sexta houve animação com DJs e no sábado a típica feira medieval, cantares ao desafio, grupos de música e teatro, mas o momento mais esperado foi a atuação do conhecido bruxo Caimane, o habitual anfitrião das sextas três, uma noite muito quente, que voltou a acender a chama para o misticismo da lenda da miserela.